Olá amigos do canal Eternas Celebridades, a nossa celebridade da bola, Neymar. Observações aqui para esta matéria relacionada então ao Pooly People, falando que Neymar vai a julgamento e pode ser preso antes da Copa do Mundo 2022. Entenda, matéria então criada aqui para Natália Duarte, que veio já posicionando aqui que Neymar irá a julgamento final na Espanha por uma irregularidade durante a transferência do Santos ao Barcelona. Com isso, o jogador corre o risco de ser preso antes da Copa do Mundo 2022. Então, esta informação é bombástica. Preste atenção, Neymar será julgado na Espanha por irregularidades em sua transferência do Santos para o Barcelona. no ano de 2017. Então, a audiência tem data marcada para os dias 17 e 31 de outubro. E foi aberto no nome da empresa brasileira Diz. Caso seja acusado, então o jogador pode pegar dois anos de prisão, além da impossibilidade de jogar futebol neste período. Com isso, ele estaria fora da Copa do Mundo de 2022. Já coloque nos comentários como você vê esta informação que está rodeando também a parte da Copa do Mundo. Se você quer boa informação, aproveite agora. Já clique no sininho para receber rapidamente nossas postagens. E dê seu like também motivando o canal. E além de Neymar, o presidente do Barcelona, Joseph Bartolomeu também está sendo processado. Segundo a ação, os dois são acusados de crime de corrupção. A empresa brasileira, que obtinha 40% dos direitos do jogador Neymar, na época, acusa o atleta e o clube de terem fraudado contratos para repassar menos dinheiro aos patrocinadores do jogador. Então, aqui, já focando que Barcelona informa valores errados de contrato do Neymar. Na época, então, o Barcelona informou que o valor do contrato de Neymar foi de 57,1 milhões de euros, cerca de 310 milhões. Porém, segundo a justiça espanhola, a suspeita de que o valor do contrato tenha sido de 83,3 milhões de euros, cerca de 453 milhões de reais. Então, além da prisão, o Ministério Público da Espanha exige um pagamento de 8,4 milhões de euros, cerca de 45,6 milhões, e dois anos de prisão, então, para Neymar e o pai. E um ano para a mãe. Já a empresa pede uma indenização de 150 milhões de euros, que já são aí 815 milhões de reais. E cinco anos de cadeia para os três familiares. Então, aqui já fica uma movimentação antes da Copa do Mundo. Será que pode ter toda essa aflição ocorrendo junto, então, à movimentação de Neymar junto à Copa? Obrigado, amigos, pela parceria de vocês. Logo mais, voltamos.